O chefão, vê se interessa esse trampo aqui também, ó, pra imprensa, ó, tá vendo isso aqui, ó, um boneco e uma foto aqui que o cara pega do documento, né, os documentos aqui, ó, a pilha de documento que tem, ó, e a pilha de fotos aqui, ó, das pessoas dos documentos, então o cara pega, coloca isso aqui no boneco ali, ele monta o reconhecimento facial, abre conta no banco, né, pede empréstimo, faz o diabo, aí isso aqui é o do mandado de busca e apreensão de hoje, Olha o tanto de máquina aqui que foi apreendido, tá sendo apreendido, né, olha a pilha de documento aqui, ó, as fotos das pessoas dos documentos, ó, e aí ele vai trocando, ele vai botando aqui, ó, ele pega essa aqui, lá, troca, põe essa, vai fazendo o reconhecimento facial e vai fazendo os truques, as fraudes, beleza, vê se interessa esse trampo aí, que é um trampinho da hora, foi tudo encontrado na casa dele, o cara não tava lá, mas foi tudo encontrado na casa dele, essas coisas aí, beleza? E aí